Olá, queridos e bom novos vídeos, estamos retornando aqui para mais um vídeo de DC Universe Online e hoje a gente vai fazer a primeira missãozinha aí do Tier 5, Test Subject 1 Ô caralho, bora lá então aqui pra dar um Ready, bora lá, agora começa a ficar um pouquinho mais difícil, né Tier 5 já começa a dar aquela pegada, eu tô CR 155, então CR 155 com 128, 120 e alguma coisa de skill point, vamos olhar agora aqui, opa, tem umas paradas aqui Vamos dar aquela organizada na casa, né Aqui Trace, 128 skill points, ainda tenho 10 pra utilizar que eu ainda não utilizei, então deixa aí, né Beleza, a gente virou, nossa, o bizarro é muito feio, né, Brené, tipo Nossa, eu ia, eu ia falar outra merda, eu ia falar, o bizarro é muito, é bizarro como o bizarro é feio Mas, é, piadinha Merda Aí tá, a gente tem que matar os doutor, tá, os doutores, né Mi, 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 bababá Deixa eu ver, já começou You am bad friend Pode ver que Meu dano já não é aquela coisa linda, maravilhosa que eu gosto de ter, né Escape, cloning facility, ou seja, eu tenho que escapar aqui dessa Dessa, opa, eu não devia ter ido ali Olha aí, Brené E aí vocês podem ver que, bom, fora que como eu não tô com meu personagem, eu não tenho A rotação que eu gostaria de ter com ele, né, então isso me prejudica Ah, bom Eu vou realmente só matar o necessário Já aqui, mano, como eu já falei, né Aliás, eu tenho a play Ih, carai, cadê esse porra Eu tenho que matar esse porra aqui Se eu matar esse porra, aí já era Porque se eu mato ele, aí os outros fogem, então Essa é a ideia Que eles fujam Pra ele não precisar ficar matando, né Porque, é, chato da porra Bom, beleza, hein Vai ter esses porra É, esses caras aqui não vai ter jeito, não Ih, caralho Eu usei a porra do golpe Cara, errado Não, vamos por aqui porque tem Acho que tem igual, né Ah, eu acho que chegando no No cara ali já é o último, né Matando esse E aí, vão vindo Ah, tá, vão vazar Matando esse porra aí é o último Pode crer, aí a gente já Finaliza o vídeo Ih, bugou? Não, não buga não Pelo amor de Deus, Brett Não é hora pra bugar, tá ligado Vamos utilizar aqui a visão de Calor O sopro Vai, porra E... Não tô gostando, hein Vamos dar aquela aumentada Nos meus stats, então E beleza Bom, rapaziada Mais um vídeo Encerrado aqui Espero que vocês tenham curtido E aqui, enfim Tenha ficado claro e tudo mais Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não esqueçam De se inscrever no canal Tinha aquele like favorito Compartilhar A palpa de sempre Demorou Tamo junto É isso aí Valeu, falou Até a próxima E eu fui